Ei, meu povo, a gente veio pra quermesse e a gente acha que não tem, ó A gente veio aqui, a gente queria assistir uma missa, pagar os pecados, mas não vai ter jeito Agora se não tiver, vocês estão lascados, ó A moleza Show, já pensou na chegar lá, não tem? Santo Antônio do Pari, igreja Santo Antônio do Pari, meu povo Cuida Gente, planos cancelados, andamos demais e não tinha quermesse, ainda não começou Se lascamos dessa vez, o quê? Pois é, né? Quase ter uma viagem, morta de coçado Show Mostra, gente Morta de coçado Agora Só o Renato me fazia onda esse tempo todinho Chegamos lá, não tinha nada Nada, 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 deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim E andamos com só a peste Nem a Santo Antônio do Pari e nem a Santa Rita Lascou Tchau, gente Tchau